Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não deixa de ser interessante usar da palavra um diploma destes para referir que no fundo não se transferem verbas para a região autónoma da Madeira porque na região autónoma da Madeira não se cobram dívidas que têm que ser emitidas pela segurança social a nível central. Portanto, é esta a conclusão do Partido Socialista. Finalmente percebemos porque é que os sucessivos apoios e as sucessivas propostas de aumento do orçamento da segurança social da Madeira não se verificam porque no Partido Socialista há este entendimento pela competência de quem está na República, seja do PSD, seja do PS, não interessa, que não fazem. Portanto, nós da Madeira não cobramos logo, somos castigados pela incompetência que existe em Lisboa. Portanto, é este o princípio que também revela que o Partido Socialista tem um entendimento da autonomia que não deixa de ser relevantíssimo, que é a incapacidade de não perceber que a autonomia não é independência e que a capacidade que nós temos de decidir localmente está amplamente limitada, como nos outros distritos, em matérias de segurança social. Mas é este o espetáculo que dão aos madeirenses, nomeadamente em temas essenciais como as prestações sociais, como a vida das pessoas, e é esta a resposta que o maior partido da oposição tem para a Madeira, que fique em ata até porque não deixa de ser um embaraço para todos nós que aqui estamos e que defendemos e representamos aqueles que autonomamente votaram em nós e que decidem na Madeira o futuro da autonomia. Muito obrigado.